Meu nome é André Luiz Ramos, sou líder comunitário, líder social. Meu nome é Hugh Maynard, eu sou o Manager de Desenvolvimento Profissional no Leeds Canada. Meu nome é Flávio Mazzaro. Eu estou aprendendo o que é ser Presidente da Associação. Eu tenho diferentes organizações que eu trabalho no Canadá. Meu trabalho é o Manager de Desenvolvimento Profissional. Eu trabalho no Desenvolvimento Internacional há 25 anos. Eu moro há 36 anos na comunidade, sou governadora da ONG. O encontro dessas pessoas era improvável. De forma inédita, autoridades canadenses têm que passar pelo desafio de propor um projeto social para uma favela. É o projeto final do curso de um ano do LIDE. Para este desafio, tem que trabalhar com líderes de favelas, aprendendo e se empoderando juntos. Nós não estamos aqui para dizer as pessoas o que fazer, nós estamos aqui para aprender e contribuir. E eu acho que a ideia do diálogo nessa situação é realmente o que é importante. Durante o curso, parceiros da área de Sustentabilidade de Empresas, Poder Público, ONGs e Meios de Comunicação deram palestras explicando como trabalham com comunidades. Enquanto um banco olha o crédito, um outro parceiro pode estar olhando saúde, pode estar olhando a educação formal. Assim, os alunos do LIDE obtêm o certificado de membros dessa organização da ONU especializada em formar líderes para a sustentabilidade. E com esta experiência, os líderes das favelas ganham prática, visibilidade e contatos para viabilizar projetos sociais. Durante esta semana, Brasil e Canadá estarão trocando experiências no aprimoramento de lideranças comunitárias. Esta metodologia foi criada por Leonardo Dias. Para ser membro em sustentabilidade do LIDE, os alunos têm que empoderar líderes de grupos em exclusão, como os de favelas. No Canadá, nós temos uma dica que se chove no seu dia de casamento, é boa sorte. Então, se chove hoje, é boa sorte para o LIDE, o Canadá e o FALATI. Leonardo treina os alunos em várias comunidades, ampliando a compreensão da realidade em um momento histórico para o Rio. Novos líderes podem ocupar o espaço deixado com a saída do Poder Paralelo, contribuindo para a autonomia e sustentabilidade das comunidades. O processo de pacificação é uma parte disso, mas são os líderes dentro da comunidade que fazem uma grande diferença. E isso é o que os levará mais e mais. E também é fundamental, para conseguir realizar esses projetos, colocá-los em contato diretamente com organizações, com profissionais que possam viabilizar os seus projetos. Contamos também com a LIDE para apoiar a nossa iniciativa de empoderamento de lideranças e comunidades. Apoie, apoie. As redes de relacionamento, elas têm que ser cada vez mais consolidadas, porque o que faz a gente se desenvolver é a nossa rede de relacionamento. E isso é o que a LIDE Canada é sobre também, ter uma grande rede em todo o mundo, como apoio, como informação, como educação. Então, estar aqui e fazer essas conexões é apenas ampliando a rede para nós. Isso é uma coisa. E também é fundamental nesse processo como apresentar esses projetos, como estruturar esses projetos, como comunicá-los, como negociar com organizações sobre esses projetos. Como sensibilizar e engajar a imprensa em projetos sociais. Na imprensa brasileira isso não é nada fácil. Quando o cara está do lado de uma galera que pode auxiliá-lo nesse processo de tomada de decisão, você cria um ambiente onde o cara consegue entender que as decisões que ele tem que tomar, os movimentos que ele tem que fazer, tem que ser um pouco mais cauteloso. Às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente com um determinado problema que a gente chega para um gestor público e fala de uma maneira, não sei o que, e ele não deu muita atenção para aquilo. Não que ele não queira resolver, mas de repente a gente não foi pelo caminho certo. Eu sei que quem está aqui está a fim de mudar essa cidade, eu estou a fim, estou fechado com o lead, está no meu bonde, é tudo nosso. Uma das questões que desenvolvimento agências, onde eles fizeram mistakes, é que eles fizeram em situações onde eles não entendem a situação local, e eles tentaram impover soluções. E quando as agências de desenvolvimento tentam impover soluções, havia um problema. Isso nunca funcionou. É importantíssimo esse intercâmbio. Primeiro a troca de ideias, poder ser ouvido, se colocar, ouvir também. A gente não quer fazer por ele, a gente quer construir com ele. Quando eu digo co-criar, eu quero dizer que ninguém tem a solução, nem quem vem de fora, nem quem vem de dentro. Quanto mais diferentes formos os que estamos criando a solução, mais completa essa solução vai ser. Nós que somos uma comunidade à sombra, a gente tem que ficar toda hora gritando, gritando, nós estamos aqui. Quem não é visto, não é lembrado. A projeção, ela traz um retorno. E agarrar essa oportunidade, porque isso gera visibilidade, uma credibilidade muito grande. É um momento de paz, é um momento de união. Então vamos estar trabalhando com outras comunidades, não só o Falete. Estamos falando de união entre as comunidades do Rio de Janeiro. Nós queremos compartilhar essa experiência que eu tenho certeza que vai ser um sucesso com outras comunidades. Todos os líderes deveriam participar, porque vai enriquecer o conhecimento, vai enriquecer a sabedoria. E a união faz a força. E até pensando nisso, eu queria chamar aqui o Fafá. Vem cá, Fafá. Eu estou aqui feliz, porque já fui visitar os brasileiros, vim aqui. E o André me sensibilizou a equipe do líder que é comprometida mundialmente com o desenvolvimento sustentável, com o ser humano. Então nós temos que fazer isso primeiro. Parte dessa iniciativa é unir essas lideranças, trocar essas experiências. Por isso estamos juntos aqui com o líder do Falete, um líder do alemão, trabalhando juntos. O outro valor desse projeto é a divulgação da agenda positiva do Rio de Janeiro e do Brasil no exterior. Muito mais do que uma propaganda, um comercial, é esse vínculo emocional, as pessoas voltarem e contarem, através de uma organização que está presente no mundo inteiro, que o Rio de Janeiro não é o que as pessoas pensam no exterior. As pessoas me prepararam quando eu vim, também, para ser cuidadoso, mas nós vimos tantas comunidades que nos abençam para as nossas casas, para os seus centros de comunidade. Eu acho que é fascinante que as pessoas possam ser tão alegres em uma comunidade, e viver entre essas lutas, e ainda ter muito amor no seu coração. E eles enfrentam os outros, e você se sente muito confortável imediatamente. Que esse modelo seja um exemplo para o mundo. Por isso, o LEED tem a intenção de esse tipo de experiência, do que a gente está fazendo aqui agora acontecer, fazer no mundo inteiro, coisa que até agora não se faz. O LEED trabalha de outra forma, com lideranças. E esse é um modelo novo, que eu articulei dentro do LEED, que nós deveríamos desenvolver. Então, é um grande marco agora que isso esteja acontecendo, né? É bom para todo mundo, e é isso que a gente está buscando. Eu gostaria de ter algo assim como isso em Canadá. É tão bem feito, tão bem apoio e tão bem organizado. É incrível. É certamente pode ser usado em cursos e programas que eu tenho, em demonstração de liderança e sustentabilidade podem realmente crescer em uma comunidade. Não tem necessário que vem de fora da comunidade. Eu gostaria de aprender muito, porque em Canadá, com as pessoas indígenas, as comunidades aboriginalas, são muito, muito similares. Eles estão isolados, foram negligenciados. Existem problemas muito sérios com educação, saúde e desenvolvimento social. É algo que podemos aprender e aplicar em nosso próprio país? Um contexto diferente, mas muito similares de problemas que precisam ser resolvidos. Nós também agradecemos a visita e por nos ouvir. A gente não veio ao Brasil, a gente não veio ao Rio, a gente veio ao Falete. Porque a gente acredita na comunidade. Essa oportunidade é mágica. Para qualquer comunidade, essa parceria vai ter uma boa aceitação. Eu acho que é uma forma de trabalhar socialmente muito mais interessante do que simplesmente de forma assistencialista, onde você não está criando condições da que a própria pessoa andar por si. Nós buscamos a independência. Não que nós desprezamos nossos parceiros. Pelo contrário, eles são importantes. Esse projeto é para honrar o futuro do Falete. Obrigado pela sua inspiração. De Hugo, Leo, Alessandra, Johnny, Mark, Kelly, Kurt e Lori. Aplausos Precisava dessa liderança. Aqui o negócio não caminhava, a gente não via crescer. E depois que o Fafá chegou aqui, o Instituto é outro. Estou muito animado, estou numa expectativa muito boa de poder levar esse trabalho lá para o Alemão, juntamente com o Leonardo. Eu queria realmente agradecer a seriedade e o compromisso que vocês tiveram nesse processo. Muito obrigado por ter acreditado. A mesma coisa, Fafá, e todos vocês que estão aqui, né? Renovou a esperança. Porque nós precisamos aqui de muita motivação, muita, para a gente tocar esse papo. Hoje eu vejo uma luz no fim do túnel. A gente está muito desesperançosos. E a gente começa a ver que tem pessoas que acreditam, que tem a educação, tem a comunidade ainda como algo importante. É uma experiência, sei lá, inacreditável ver que lá, a 21 mil quilômetros, é uma organização tão importante. Vou estar aqui na comunidade preocupada com todo esse projeto de mudança que o Rio passa. São pessoas que importam. Não importa qual sistema, não importa qual programa, não importa qual projeto. Sim, essas coisas são muito ajudantes, mas é sobre as relações entre as pessoas. que o Rio, que estava lá no Falete, disse que na hora estava chovendo. E eu não sei se é isso mesmo. Ele disse que lá no Canadá existe uma liturgia, que quando chove é dia de sorte. Se para colocar esse boné aqui vai trazer sorte, então seja bem-vindo aí. A gente espera de alguma forma retribuir com o dobro. A primeira é a Kelly. Phó bleiu. Eu chmatei Mark Giltro. E eu chmatei Laurie. After working 20 years in international development, I didn't think anything could inspire me until I took this program. And Johnny Belinda-Cluck. Leap Fellowship to my wife of 28 years. Leandro, there is people who see pictures on Facebook because their brother arrived at Doctor Who. I thank all day when I came to home this week. I want to attend now, I just want to wait for the day of coming out. You are amazing people that want to change. We're doing the moments that we make today and they also want to change. Eu não posso dizer o suficiente sobre Leo. E, finalmente, eu gostaria de agradecer a ele por me ensinar como dançar.